O maior vendedor do mundo, Ogimandino. Esta obra apresenta um caminho de dedicação que passa pelo autoconhecimento, controle das emoções e confiança e autenticidade. Por isso, o livro é mais do que um guia para vendas, mas um belo apanhado de dicas para qualquer pessoa de qualquer profissão. Quer aprender os segredos de um bom vendedor, tendo como base uma das obras de referência para funcionários da Coca-Cola e Volkswagen? O maior vendedor do mundo é para você, mas essa obra traz mais do que vendas. Com dicas simples e diretas, mas profundamente filosóficas, esse livro é um incentivo para que qualquer pessoa crie seu próprio sucesso e felicidade. O segredo de Rafid O maior vendedor do mundo nos leva aos antigos mercados árabes, em um tempo no qual caravã nas costas de camelos eram as responsáveis por levar produtos de cidade a cidade. Nesse cenário de 2 mil anos atrás, vive Rafid, o personagem principal dessa história, o maior vendedor do mundo de sua época. Ogimandino narra o percurso de vida de Rafid, um comerciante que tem um grande segredo. O relato começa com as dificuldades de um jovem cuidador de camelos, que queria progredir na vida. Seu amo e guia, Patros, compartilha com ele um segredo que o faz atingir o objetivo da grandeza financeira. Mais que isso, Rafid se torna um homem exemplar. O segredo é um baú com tiras de couro no qual estão guardados 10 manuscritos. O primeiro é uma indicação de como os demais devem ser lidos. Um por vez, três vezes ao dia, todos os dias, ao longo de 30 dias. Só depois desse período, com cada palavra internalizada e profundamente aprendida, é que o próximo pergaminho deve ser aberto. Se todos os pergaminhos forem seguidos à risca, o leitor terá sucesso garantido e se tornará o maior vendedor do mundo. Foi o que Rafid fez, e é o que você poderá fazer ao ler as 10 instruções contidas nos manuscritos. Adquira bons hábitos O primeiro pergaminho é um incentivo à mudança. Eu formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Incentiva Mandino destaca que é através do cultivo de bons hábitos que qualquer pessoa pode chegar ao sucesso. Quando crianças, seguimos apenas nossos impulsos. Quando adultos, seguimos cegamente nossos hábitos. Porém, quais hábitos devemos seguir? Bons hábitos são a chave do sucesso. Maus hábitos são a porta aberta para o fracasso. Assim, a primeira lei que obedecerei é Formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Apesar de reconhecer o papel do conhecimento e da experiência, Mandino destaca que coletar conhecimento indefinidamente ou aguardar até que haja experiência suficiente pode ser uma perda de tempo. Ao invés disso, o foco sugerido é em seguir os princípios apresentados nos 10 pergaminhos e ser melhor a cada dia. Pratique o amor Ter o amor como prioridade no dia a dia é outro ensinamento valioso. Esta é a lição para começar o trabalho de um bom vendedor. Amar todas as condições, sejam elas favoráveis ou não. Observar a beleza do sol e da chuva, da luz e da escuridão. Amar seus seres queridos e também os inimigos, transformando-os em amigos. Amar todas as condições humanas, afinal todas são admiráveis. Transformar o ódio em amor, reconhecendo cada ser humano como completo. Mais do que tudo, amar a si mesmo e cuidar de si é também uma forma de amor. Se nenhuma outra qualidade possuo, posso ter êxito apenas com amor. Sem ele eu fracassarei, embora possua todo o conhecimento e as técnicas do mundo. Apenas ao considerar este ensinamento, seremos capazes de praticar todos os outros. Afinal, amor por aquilo que faz e pelos outros é a marca de um vendedor humano. Persistência A persistência é a chave para lidar com o fracasso. Quando persistimos, continuamos caminhando até chegar no sucesso. É preciso entender que tropeçar no caminho não significa uma derrota, mas um aprendizado. Devo fracassar muito para alcançar o sucesso definitivo. Persistir até o êxito significa não se abalar ante uma aparente derrota e também não se deixar cair na complacência ante um dia bom. Significa não comparar com o dia anterior, mas buscar sempre o melhor em cada dia, pois os prêmios da vida estão no fim de cada jornada, não próximos do começo. Não me é dado saber quantos passos são necessários a fim de alcançar o objetivo. Você é um milagre Cada pessoa é absolutamente singular. Observe sua singularidade, aquilo que o faz diferente e especial, e use isso a seu favor. Você é um milagre da natureza. Para ser um bom vendedor, se limitar a copiar os outros não é suficiente. Ao contrário, ressaltar suas diferenças é o caminho para o destaque. Permita-se ser diferente, explorar o que outros não exploram, testar caminhos jamais testados. Aqui, Mandino também incentiva o vendedor a aumentar seu conhecimento, tanto da humanidade quanto de seus produtos. Somente conhecendo a fundo cada um deles, o vendedor poderá usar seu vocabulário mais aprimorado, usando a fala como recurso para suas vendas. Viva como se fosse seu último dia. Aproveitar o tempo da melhor maneira possível é a dica do quinto pergaminho. Não tenho senão uma vida, e a vida não é nada mais que uma medida de tempo. Ao perder tempo, destrua a vida. Desperdiçar tempo não é apenas desperdiçar oportunidades de vendas, mas desperdiçar a vida em si. Reflita sobre o que pode estar gerando tédio e momentos de preguiça. Entre em ação para observar, mapear esses desperdícios e deixe-os de lado. Viva cada dia como se fosse seu último. E seu último dia deve ser sempre o seu melhor dia. Seja dono de suas emoções Fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem suas ações. Forte é aquele que força suas ações a controlar seus pensamentos. Como fazer isso? Praticando o oposto. Se está triste, cante. Se está com preguiça, mexa-se. Se sentir inferior, use roupas bonitas. Erga a voz quando se sentir inseguro. Lembre-se de seus acertos passados quando se sentir incompetente. Seja dono de suas emoções. O mesmo vale para emoções exaltadas. Se estiver muito confiante, lembre-se de seus fracassos. Quando estiver abastado, lembre das bocas sem comida. Se muito orgulhoso, lembre de suas fraquezas. Domine suas emoções e pensamentos, sendo dono de si mesmo. Não perca a capacidade de rir. Mantenha a capacidade de rir do mundo e de si mesmo. Nada é grande ou importante demais para não permitir o riso. E é essa capacidade que mantém cada coisa em seu tamanho real. Ria de seus fracassos e eles se dissiparão. Ria de seus sucessos e eles irão encolher para a sua proporção real. E lembre sempre, isso também passará. Se tudo passa, por que não rir de tudo? Jamais permitirei tornar-me tão importante, tão sábio, tão imponente e tão poderoso que esqueça de como rir de mim mesmo e do meu mundo. Lembre também que a felicidade não pode ser estocada, mas deve ser utilizada. Desfrutarei hoje da felicidade de hoje. Ela não é um grão para ser armazenada numa caixa. Ela não é vinho para ser guardada na jarra. Ela não pode ser guardada para o dia seguinte. Deve ser plantada e colhida no mesmo dia. E isto eu farei de hoje em diante. Gere valor. Seja sua própria referência e gere seu próprio valor, sem duplicando-o a cada dia. Crie objetivos para cada dia, cada semana e cada mês e gere mais valor a cada objetivo. Pense em seu desempenho no passado e engrandeça seu objetivo com base nisso. Use seu próprio padrão como medida de crescimento e crie metas altas. Comparar-se com outras pessoas é importante. Porém, não há comparação melhor do que a consigo mesmo. Seja sua própria referência. Haja. Use a ação em seu favor, sempre. Não fique preso a apenas conceitos, conhecimentos abstratos, tabelas e números. Haja. Não evite as tarefas de hoje e não deixe para depois. Não deixe a paralisia do medo ou do desconhecido o atingir. Apenas haja. É melhor agir e fracassar do que não agir e atrapalhar-me. A felicidade, em verdade, pode não ser o fruto colhido pela minha ação. Mas sem ação, todo fruto morrerá na vinha. A dica final dos pergaminhos é manter a fé. Afinal, se todos os seres buscam e pedem por ajuda nos momentos de dificuldade, por que não se apoiar na fé? Mas não peça socorro. Peça por orientação, para que você mesmo possa agir sendo dono de sua vida, mas se apoiando na fé para encontrar seu próprio caminho. O maior vendedor do mundo é inspirador e extrapola seu objetivo de vendas. Mais do que ensinar a vender, ele ensina a viver. As dez dicas apresentadas por Oge Mandino são preciosas para quem quer uma vida mais leve, produtiva e feliz. Ele ressalta que tudo depende de nossa própria postura frente ao mundo. Não está lá fora, mas dentro de cada um, a chave para ter sucesso e felicidade.